Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco, lançamento oficial, like, Visa Platinum Internacional, é do Bradesco. Quais os benefícios desse cartão? Vale a pena ter um cartão like Bradesco? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá Leandro, olá inscrito do canal Alta Renda, sou a Arimateca de Queimadas Paraíba. Leandro, estou aqui mais uma vez para lhe agradecer que em maio desse ano abriu uma conta no Santander, vim com o cartão free e seguindo todas as suas orientações, todas as suas recomendações e hoje Leandro, estou lhe informando aqui com o maior prazer do mundo, meu cartão Visa Infinite, o NIC do Banco Santander. Muito obrigado Leandro, que todos continuem acreditando que conseguem seguir as suas dicas. Muito obrigado, tudo bom para você. Gente, o Bradesco acaba de lançar like, Visa Platinum. Aparentemente o cartão é recheado de inovações, de serviços. Vamos conhecer um pouquinho o cartão like do Bradesco. Está gostando do vídeo? Não esqueça daquele like. Se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e fazer aqueles comentários que só vocês sabem. Aqui no canal Cartões de Crédito e Renda. Obrigadão. Vamos continuar assistindo o vídeo? Ele será o primeiro cartão da Visa, que vai dar a possibilidade do cliente escolher o pacote de serviço que ele achar melhor para ele poder usar junto ao Bradesco. O pacote de benefícios que o cliente terá junto ao cartão, até três, ele poderá escolher junto ao seu cartão Visa Platinum Like. Ele terá todos os benefícios do cartão Visa Platinum normal, convencional, e terá ainda direito a escolher mais três serviços exclusivos do pacote de serviços que o Bradesco disponibilizará para esses clientes Visa Platinum Like. A renda mínima para solicitar esse cartão é de R$6.000,00. E você não precisa ser correntista do banco para ter este cartão. Para correntista e não correntista do Bradesco também. Se você comparar na idade dos cartões do Bradesco Visa Platinum, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. A anuidade desse cartão, então, é de R$552,00, 12 parcelas de R$46,00. Renda mínima R$6.000,00, adicional, isento para o cartão Visa Platinum do Bradesco. Esse é um Visa Platinum convencional do Bradesco também. A pontuação do cartão não foi informada, mas acredito que deve ficar entre 1.3 a 1.5, que é a pontuação geralmente de um cartão Visa Platinum. O cartão vai funcionar como uma forma de cashback. O cliente vai comprar alguns produtos selecionados, inclusive produtos digitais, junto à plataforma do Bradesco, e vai receber cashback de volta. Por exemplo, você vai fazer uma assinatura de uma revista digital com o cartão Visa Platinum do Bradesco, você vai receber cashback de volta. Então, terá cashback e terá benefícios exclusivos que o Bradesco traz para seus clientes Visa Platinum. O cartão que vai te trazer até 5% de cashback de volta. Além disso, os clientes portadores do cartão Like e Visa Platinum também têm desconto em cinemas, Cinemark e parceiros Bradesco. Além disso, também teatros Bradesco. Vamos conhecer os benefícios do Visa Platinum. Proteção de preço, proteção de compra, seguro e emergência médica, free wallet restaurante, free wallet shopping, Visa Luxury Hotel, substituição emergencial do cartão, Visa Concierge, serviço de saque emergencial, garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, central de atendimento Visa. O cartão Visa Platinum não te dá direito a nenhuma sala VIP grátis, no entanto, com o lançamento do Visa Airport Company, você pode cadastrar o seu cartão Visa Like Platinum do Bradesco, junto ao programa da Visa, Visa Airport. E aí você vai ter como benefício acesso às salas VIP junto a este programa. E também você terá que pagar a entrada por cada acesso seu e dos seus convidados. Geralmente, fica entre 27 dólares a 32 dólares. Porém, é interessante que você consulte antes o valor para que você entre na sala VIP, sabendo que será descontado o X valor do seu cartão Visa Platinum Like do Bradesco. Tudo leva a crer que o Bradesco quis se mexer junto com a Visa para enfrentar a Elo Flex. Elo Flex é um programa da Elo, onde os benefícios do cartão você pode escolher aí, sendo as versões internacional, mais, grafite, nanquim, dependendo da versão, sendo superior, terá mais benefícios para o cartão Flex. O do Bradesco, você terá aí parecido algumas informações junto ao Visa Like Platinum, onde o cliente terá alguns benefícios mais, além de cashback, junto ao seu cartão. Tudo isso que eu falei e um pouco mais, tudo pode acontecer durante o lançamento oficial do cartão agora em 2021. Provavelmente em janeiro aconteça o lançamento oficial do cartão Visa Platinum Like Bradesco. E você também poderá escolher esse cartão como seu cartão principal junto ao Bradesco. Leandro, vale a pena ter o cartão Like? No entanto, por não ter sido lançado oficialmente ainda, não temos como dar para vocês um veredito final sobre o cartão. No entanto, apesar do Bradesco ter o cartão Visa Platinum com benefícios da bandeira Visa, que é um ótimo cartão e ótimos benefícios, acaba sendo um cartão atrativo, sim, para seus clientes. Se realmente concretizar que o cartão terá cashback, terá benefícios a mais do que já tem pela Visa e sim pelo Bradesco, então acaba sendo um Visa Platinum mais completo. Então, sim, será um ótimo cartão para você poder escolher no uso do dia a dia, junto à versão Platinum, que seria então o Bradesco Like Visa Platinum. Está certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para Tamires dos Santos. Um grande abraço aos nossos inscritos do canal. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Aos membros Iniciante Pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho